Filme do Sonic trocando de estúdio, seu pool sonhando eternizado em South Park, lei proibindo o uso de símbolos religiosos, entretenimento e muito mais. Tudo isso agora no Central Point. Sonic está para ganhar um filme, que seria produzido pela Sony, mas o estúdio largou de mão e agora o projeto está sendo carregado pela Paramount, que deve dar início à produção nos próximos meses. Tim Miller, diretor de Deadpool, é quem está carregado da produção executiva, enquanto Jeff Fowler, que vem trabalhando há anos em seu estúdio de computação gráfica, tomará a direção. Sonic não tem nenhuma previsão de lançamento, mas o grande questionamento mesmo é se vai ser bom ou vai ser tipo um Mega Man. Que Mario Odyssey estará chegando cheio de novidades inusitadas, todo mundo já sabe, mas o novo vídeo divulgado com o gameplay do Cascade Kingdom mostra o mundo, alguns puzzles, inimigos e até mesmo um Mario incorporando um T-Rex. Isso mesmo que você ouviu, Mario vira um T-Rex enorme com um chapéuzinho e um bigode de focinho. Mas gente, eu acho que eu já vi essa ideia de dinossauros com chapéuzinhos em algum outro lugar, não é não? Super Mario Odyssey lança dia 27 exclusivamente para o Nintendo Switch. Que os cabeças de canequinhas estão sendo uma verdadeira febre não é novidade, mas saber que no dia do lançamento foi feita uma festa nos Estados Unidos e para quem esteve lá teve a chance de levar um Xbox One S customizado para casa? Trata-se de uma edição lindíssima, bem bonitinha, que provavelmente custará um rim e um par de corners no eBay para quem conseguir adquiri-lo. Mas está aí um especial para os fãs de Cuphead de verdade. Ah, e para quem está jogando o título no PC, fique esperto que um bug da versão de Windows 10 está fazendo com que muitos players percam completamente o seu progresso sem nenhum aviso prévio. Ao que parece, a combinação Alt Tab para sair do jogo pode fazer com que você perca o seu save. Segundo relatos, o erro vem afetando quem adquiriu o jogo pela Windows Store, então se for pela Steam, você pode ficar bem mais sossegado. Mas a boa notícia é que a Studio MDHR já está sentindo o erro e em breve irá lançar um patch de correção do mesmo. Então, até lá, evitem usar o Alt Tab para jogar Cuphead, beleza meu povo? Quando você pensa que South Park já fez de tudo, você começa a repensar um pouco mais quando vê coisas bizarras como essa. A Ubisoft revelou um vídeo que seria um teaser de I Am The Fart, um programa de talentos com o intuito de descobrir quem tem o melhor PUM para ser incluso no jogo. E a brincadeira é séria, já que você pode participar enviando um vídeo para o site oficial até o dia 16 de outubro. Os 10 mais votados irão para as finais e terão análises por um júri para coroar o vencedor. E como se não bastasse essa loucura, o vencedor terá um prêmio que é viajar até os Estados Unidos e gravar uma sinfonia anal, sendo imortalizado dentro do game. Estou dividido entre achar isso extremamente incrível ou extremamente bizarro, talvez um pouco dos dois. Só sei que South Park, a funda que é a bunda força, lança em 17 de outubro para o Playstation 4, Xbox One e PC. Battlegrounds é um grande sucesso, mesmo sem sequer ter sido lançado oficialmente. E que provavelmente, players de outros consoles como o Playstation estão querendo também provar um pouquinho desse sucesso, não é não? Bom, essa notícia pode não ser tão legal para os sonistas, pois a Bluehole, desenvolvedora do game, afirmou ter conversado com a Sony para ter o seu lançamento no console, tornando a exclusividade do Xbox algo temporário. Todavia, a Microsoft tornou a conversar com a Bluehole para estender um pouquinho mais a exclusividade até mais ou menos 2018. Não há uma confirmação oficial, tampouco uma negação do fato. Hashtag sonistas choram ou não? O novo God of War encheu uma polêmica bem grande quando optaram por mudar o dublador de Kratos, o que fez muitos fãs acostumados com Terrence Carson, como o careca, não gostarem muito dessa mudança para Christopher Judge. Mas claro que há uma razão para essa mudança. Ao que parece, a diferença de altura entre Kratos e Terrence é muito grande, e para as capturas de movimento, também havia o fator das interações com uma criança, o que tornaria impossível refazer as animações. Judge, por outro lado, tem 1,92 de altura, e é um bocado semelhante com o Espartano, o que facilitou muito o trabalho no estúdio. Quem diria que a altura de atores faria diferença em um jogo, não é não? Quando você acha que não dá mais para ter coisas bizarras, a essas alturas aqui no Brasil, a coisa sempre fica mais louca. Um novo projeto de lei tem o intuito de proibir séries, filmes, apresentações, músicas e até mesmo jogos, que profanarem símbolos sagrados. Trata-se de uma proposta do deputado Marco Feliciano em alterar a Lei nº 8.069. O texto não especifica o que é considerado profanação de símbolos religiosos, mas se for seguir essa perspectiva, Assassin's Creed, Castlevania, Dance Inferno, Irmã Notel na Terra de Godá, ou mesmo o Código da Vinci, teriam suas exibições proibidas aqui no Brasil. Segundo ele, a proibição da profanação de símbolos religiosos seria um metro para determinar a classificação indicativa e também uma forma de manter a moral e os bons costumes. Gente, para tudo. Só para, aborta, cancela o Brasil, que a coisa tá muito feia. Marcos Feliciano, você já conhece o lugar pra onde você deve ir, né não, meu querido? Enfim, meu povo, essas foram as notícias de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você gostou, deixe aquele like pra apoiar a Central, beleza? Estamos em diversas redes sociais, é só checar o link na descrição deste vídeo. Claro que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho